É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Presta atenção é lançamento, mano o Kaki está lançando Os pretinho tá baixado, desafiando o romano Vendo o passinho dos pretinhos travando, todo mundo vai dançar Na baixada tá tocando, no Brasil vai estourar Nego mala, nego W, eles que vão te ensinar Manuka que lança S, 1, 2, 3, vai começar Quebra o pescoço, travando, cruza os braços, travando Mexe o ombrinho, travando, faz quadradinho, travando Pera na pose, do Michael Jackson, que as novinha tá olhando Quebra o pescoço, travando, cruza os braços, travando Mexe o ombrinho, travando, faz quadradinho, travando Pera na pose, do Michael Jackson, que as novinha tá olhando Mas eu convoco o nego mala, a novinha pede a linha Desce no chão, manda girada e depois faz uma gracinha Desce no chão, faz a girada e depois faz uma gracinha Agora vem o nego W, ele é fora do normal Vem, vem, com o corpo travando Vem, vem, com o corpo travando E depois dá um mortal É os pretinho, pretinho, travando É os pretinho, 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 pretinho Foi os pretinho da bachada, desafiando o romano Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original